Olá, galerinha, tudo bom? Eu sou a Nika, do Drafts da Nika, e hoje eu vou indicar pra vocês seis livros de youtubers que eu acompanho e que eu recomendo a leitura dos livros delas. Vem comigo! Eu vou indicar pra vocês três booktubers e três youtubers, tá? São seis meninas que eu acompanho já tem um tempinho e que lançaram livros recentemente. O primeiro livro que eu vou mostrar pra vocês, eu já falei sobre ele num vídeo aqui do canal, que é o Livro da Menina, da Rafa Fustagno. Esse livro, ele é um livro interativo para os fãs de leitura e os fãs de filmes e séries. A Rafa fez esse livro muito bacaninha, ela conta aqui histórias de coisas que já aconteceram com ela em bienais, em eventos, né? Ela tem um encontro do blog dela, já tem bastante tempo, e é muito legal, já pude estar presente em algumas, né, algumas ocasiões. E, gente, a Rafa responde todo mundo, então vale a pena acompanhar o livro da menina e o canal e o blog dela também, beleza? O segundo livro que eu vou indicar pra vocês é da booktuber Frini Georgopoulos, e ela tem o blog Cheiro de Livro, há muitos anos também, e ela fez esse livro aqui, Sou Fã e Agora. Eu já falei sobre ele aqui no canal também, e é um livro tão bem interativo, onde a Frini divide com a gente várias questões literárias, tá? E ela dá várias dicas sobre construção de texto, né, de resenha, sobre a construção de personagens, é muito legal. Esse livro, na verdade, eu acho que ele deveria estar em todas as escolas, pra que as crianças e adolescentes pudessem começar a entender o que é de fato a literatura. O terceiro livro que eu vou indicar pra vocês é Boa Noite, da Pan Gonçalves. Ela começou no Garota It, um canal super famoso aqui na internet, e hoje o canal leva o seu próprio nome e continua famoso, e ela dá várias dicas bem legais, vale a pena acompanhar. Mas esse livro, ele fala a história da Alina, uma menina que tá acabando de ir pra faculdade, que tem o rótulo meio de nerd, e acaba, né, se aventurando aí por outros meios, outros caminhos na faculdade, por querer tirar esse rótulo, deixar esse rótulo pra trás, e ela acaba se deparando com algumas situações bem complicadas. Eu achei a escrita da Pan maravilhosa, eu já gostava muito da escrita dela, e esse livro, gente, é muito, muito bom. Não é um livro pesado, mas é um livro que trata de assuntos muito complexos, e que vale sim a pena a leitura. A Pan escreveu maravilhosamente bem, e em breve eu espero conseguir resenhar ele pra vocês aqui no blog ou no canal. O quarto livro que eu vou indicar pra vocês é Do Babado, da Evelyn Hagley. Ela tem um canal aqui no YouTube também, o Evelyn Hagley, que provavelmente vocês já conhecem, né, e se não conhecem, vai lá, porque vale a pena. Ela fala sobre várias coisas, né, sobre maquiagem, sobre vida, ela tem um quadro Babados da Vida, que é hilário, e que assim, você vai com certeza se encontrar em várias situações, as coisas que ela conta pra gente ali, né, das brincadeiras, inclusive, que ela faz. Mas o que me chamou muito a atenção foi que eu pude conhecer melhor a Evelyn através desse livro, e honestamente, gente, depois desse livro, eu já era fã, eu passei a ser mais fã ainda. A Evelyn tem vários exemplos de vida, muito legais, que vale a pena a gente conhecer, e ela fala disso aqui no livro dela. As mensagens que ela passa de superação, de fé, de confiança, de você acreditar em você mesma, de você persistir nos seus sonhos também, gente, é muito legal. Então, vale a pena, não deixem de conferir. O quinto livro que eu vou indicar pra vocês é da Tassi Alcoleia, que também é um canal super famoso aqui no YouTube, que eu acompanho há muito tempo. Eu vou confessar pra vocês que a Tassi, no começo, eu achava ela forçada, mas eu fui conhecendo ela aos pouquinhos, e aos pouquinhos, e mais, e mais, e mais, e hoje, ela é uma das youtubers que eu mais acompanho, que eu adoro todos os vídeos dela, que ela passa tanta verdade, sabe? E ela é gente como a gente. Então, quando eu li esse livro aqui, dela contando como ela conheceu o Fê, como ela começou o canal, de todas as coisas que ela teve que superar, das experiências dela, foi muito legal. É um livro que, assim, me deixou, assim, com mais vontade ainda de voltar pro YouTube, e eu acho que a leitura desse livro me ajudou a entender o que eu queria também aqui no canal, daqui pra frente, né? Então, a Tassi é uma menina super alto astral, e que passa uma mensagem maravilhosa na internet. Então, gente, vale a pena conferir esse mundo rosa, né, da Tassi. O sexto e último livro que eu vou indicar pra vocês é o Raca no Divã, da Raca Minelli. A Raca é uma carioca, que tem blog, acho que, 6, 7 anos, e é mãe do Davi, né? Chará do meu bebezinho também. E eu acompanho ela já tem um tempinho também. Ela estudou no mesmo colégio que eu. E hoje eu acho a Raca uma das blogueiras mais legais, assim, eu acompanho ela pra caramba, adoro as dicas que ela dá. E, especialmente, eu acho muito interessante a maneira como ela lidou com o divórcio dela, né? E como ela vem lidando com o Davizinho. Então, Raca no Divã é o livrinho que ela bota tudo pra fora, que ela fala sobre várias coisas com a gente, sobre maternidade, moda, sobre a vida dela, e eu recomendo pra vocês também. Então, galerinha, é isso. Eu espero que vocês tenham curtido essas minhas dicas. Não deixem de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, e nem de comentar aqui se vocês já leram esses livros, ou se vocês gostariam de ler. Ou se vocês também acompanham essas meninas que eu indiquei. Obrigada por assistir até aqui. Um grande beijo e até o próximo vídeo.